Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui quem tá falando é a Bibi, do canal Bibi Variedades! E no vídeo de hoje, eu estarei aqui para ensinar a vocês a como fazer uma Cloud Slime! Sim, gente, uma Cloud Slime é muito legal, gente, eu nunca fiz aqui no canal e também eu nunca fiz na vida real E eu estou, assim, querendo muito fazer porque, assim, faz tempo que eu queria fazer esse vídeo para testar também E vamos lá, gente, vamos para os materiais E para fazer a nossa Cloud Slime, vocês vão precisar de Uma vasilha Uma colher Outra colher Um garfo ou uma pinça Cola branca Tinta ou corante Da sua preferência, se não quiser também, não precisa colorir Um potinho Água boricada Bercamonato de sódio Bastante água E por fim, uma fralda Agora vamos começar Primeiramente, num pote, eu vou colocar a cola branca Eu quero fazer bastante, então eu vou botar um tubo Agora como a cola branca está assim, ó Tipo, eu não quero deixar ela branca Se você quiser deixar, pode deixar Mas eu quero colorir ela Eu tenho uma tinta aqui que ela estava toda empedrejada Eu botei um pouquinho de água nela Para ela dar liga assim, né Ficar mais molinha E ela ficou muito mole Mas eu vou botar aqui para ver se dá Eu quero que fique rosa, tá Porque quem não sabe, né Vermelho mistura com branco, fica rosa Agora um rosinha bem clarinho Olha que lindo Bem essa cor mesmo que eu queria E é só mexer daí Gente, eu nunca tinha feito com esse tipo de cola Essa daqui é cola branca, ó Nunca tinha feito E daí não sei se vai dar certo, né Ela é esquisita, sei lá Mas é legal, ó Nossa Tá, eu botei aqui a cor É, então o primeiro passo é só fazer uma slime mesmo Então cola branca, ou corante, se você quiser dar cor E agora Num potinho Eu vou colocar água boricada Vixe, minha água boricada acabou Será que vai ter para tudo? Ai E agora um pouquinho de bercabonato de sódio É bem pouquinho, viu Senão a slime fica muito dura Mas eu quero botar bastante Porque às vezes não dá liga E a bercabonato de sódio que vai ajudar Agora é só misturar Até sair todo esse branquinho E sair também as bolhas Tá vendo? Ainda tem bastante bolhas, ó Se vira assim ela sai Então tem que sair todas essas bolhas, tá? E ficar totalmente transparente Tá quase, quase, quase Gente, agora eu vou colocar aqui, ó Na cola Cola branca com um pouquinho de tinta, né Para colorir Eu vou colocar água boricada com bercabonato de sódio Para dar liga na nossa amoeba, né Na nossa cola Para ela virar uma amoeba Ó Vai misturando Percebam que já está virando Não pode colocar muito Senão ela fica muito dura, ó Tem que misturar bem, tá bom? Percebeu que ainda não deu? Bota mais um pouquinho De pouquinho em pouquinho, tá, gente? Só de pinguinho em pinguinho Senão fica muito dura E pode dar tudo errado Parece uma gelatina Eu vou botando aqui até dar Consistência de slime E não grudar mais no pote Nem nas mãos Nem na colher Nem nada Gente, está quase, ó Parece que já está dando linda Parece muito um pudim, gente Não parece um pudim? Olha, parece muito um pudim Pudim de leite Ó Claro, todos os pudim são feitos de leite, né Ó, está começando a desgrudar do pote Mas tem que desgrudar mais, tá, gente? Mexe bem rápido Pouquinho em pouquinho, tá? Olha isso Ainda está grudando, ó Bastante Mas tem que botar até desgrudar Gente, parece que parou de grudar, ó Não tanto Mas ainda está grudando Eu vou botar mais um pouquinho Vou botar um pouquinho na mão Pra não grudar Ó No pote já desgrudou Deixa eu mexer rápido Ela desgruda Ó Está vendo? Já virou slime Então já pode tirar aqui da colher Está vendo? Ó Já virou Gente, eu pensei que essa cola não ia dar certo Sinceramente E ficou, ó Agora você vai mexendo até da liga Até desgrudar da mão Tá? Esses últimos É... Até da liga, né? Esse finalzinho dela Eu gosto de fazer isso Uou Deu certo, ó Gente Não é bom você deixar ela muito dura Tipo com certeza de slime mesmo Deixa ela grudando um pouco, tá bom? Porque senão a gente tem que botar mais a fralda ainda Pra ficar uma clothesline Assim já pode brincar, tá? Aqui está mais slime já Mas como eu quero uma clothes, né? Então eu vou botar a fralda, ó Muito massa Muito top Muito top mesmo Ai, que delícia Muito... Ai Muito bom Agora é pra transformar ela em clothes Minha mão está meia sujinha Mas ignorem, tá, gente? Agora é pra transformar ela em clothes A gente vai pegar aquela água Você lembra que eu falei Que tem que ter bastante água E vamos botar um pouco da mesma Da mesma tinta, sabe? Ou corante Que você coloriu a sua slime Ou se não coloriu Não precisa nem colorir a água, tá? Mas eu vou botar aqui, ó Tá? A mesma tinta que eu colori a cola antes E vou... O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? O quê? Nossa, caiu aqui E vou aqui, ó Mexer com uma colher essa água Até ela dar uma corzinha Gente, olha aqui Tá parecendo um pouco de melancia De morango, sei lá Agora a gente vai colocar Essa água aqui colorida Sabe aonde? Na nossa fralda Gente, a gente vai abrir a fraldinha De bebezinho aqui limpa Tá uma fralda sequinha Novinha Abre aqui Prontinho E a gente vai derramar Essa aguinha Água Aqui em cima Até ficar bem molhada Vamos fingir que o bebezinho Fez xixi aqui Molha tudo, ó Molha toda Gente, deixa absorver bem, ó Ele absorveu bem Botei um monte de água aqui Parece que não foi suficiente Mas olha Tá bem inchadinha Muito inchada Agora que absorveu bem aqui Vamos puxar esse paninho Que tem em cima aqui, ó E rasgar Se não conseguir rasgar Pega uma tesoura, tá? Isso daqui eu não falei Nos materiais, né? Mas desculpa Mas é só se não conseguir Mas tem gente Tem fralda que já dá pra rasgar Com o dedo Então, ó É que essa daqui É um tecido mais durinho Tá vendo aqui, ó Aqui já está O gelzinho Tá vendo? Isso aqui que a gente vai usar É o gel, tá? Não é o algodão É o gel Esse brilhosinho Esse slime ficou magnífico, gente Olha que slime boa Pensei que essa cola ia ser ruim Pra fazer slime Não é que deu muito certo Agora eu vou botar aqui, ó O gel Gente, será que vai dar certo? Essa cola de slime Vou botar bastante gel Tá, ó Eu pego com o garfo Ou com a mão mesmo Mesmo Ó, e vai misturando O tanto de É... Gel Vai ser o tanto que você quiser Mas... Ah, vai botando até o que você quiser Olha aqui Vai misturando, tá? Bota de pouquinho em pouquinho também E mistura Olha, já está com uns pedacinhos Mas bota até dá Ai, é tão gostoso mexer com isso, ó E vou botando até o tanto que eu quero, tá? Só gel O algodão não se bota Só o gel Gente, eu tô encantada Com essa cola de slime Tá dando super certo Olha isso Parece uma gelatina Sei lá Uau Tá muito legal Mas ainda precisa de mais gel Se você quiser deixar assim Pode deixar Mas eu quero bem clode Wow Tchau 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 Gente, essa foi Uma das melhores, uma não Foi as melhores slimes Assim que eu já fiz aqui no meu canal Desculpa, mas foi sim Ficou muito magnífica Sei lá, não tem palavras Tá grudando um pouquinho? Tá, mas é só botar um pouquinho mais Agua boricada com bercurinato de sódio, tá? Olha, foi uma das melhores Ela dá muito barulhinho Ó Estica super Lógico, eu vou fazer uma coleção De clothesline, gente Porque, sério, ai, é muito boa Olha Gente, então é isso Meus amores, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixe seu gostei Se você não gostou, não tem problema Pode deixar se você não gostei, não tem problema Um super beijo E tchau, tchau, tchau Uau